Música Falando agora com o Rafael Grosso, acabou de pegar seu troféu aqui, ele é gerente comercial da MSC Cruzeiros. Aliás, vocês estão num momento de expectativa, vai se iniciar a temporada de Cruzeiros, né? Pra quem quiser viajar de navio, ainda tem possibilidade? Ainda temos, ainda temos. Hoje é uma data muito representativa, porque ontem saiu o primeiro navio que tá vindo da Europa pro Brasil, pra fazer essa que vai ser a maior temporada de todos os tempos de Cruzeiros. Quantos navios a MSC vem? A gente vai ter sete navios tocando águas brasileiras, com o Grandiosa, que é o maior navio que já esteve em águas brasileiras. A gente vai ter mais de meio milhão de brasileiros embarcando e outros cem mil estrangeiros em todos os nossos navios dos cinco continentes. Então a gente tá apostando muito, tá muito feliz. Com a grande facilidade, que você tem uma praia diferente por dia, sem precisar fazer e desfazer malas. Então é uma variedade de entretenimento, de praia, de visual, de pessoas. Então realmente o Santista, e na verdade assim, todo o pessoal da Baixada gosta muito. É um grande cliente pra gente. Fica aqui o nosso convite pra todos vocês. Você já tá convidado pra vir com a gente também? Muito obrigado. Então muito obrigado. Música Música